Daí o menino e menina se encontra no sonho com os fios e daí na vida real é uns tempos depois E daí ela quase morre, mas não morre, porque ele vai lá, mas daí não lembra muito bem Olá, eu sou a Flávia Gazi, essa é a Malu, esse é o canal do Garotas Geeks E hoje a gente vai fazer análise de imaginário de Your Name Que é um desenho em animação japonesa maravilhoso Se vocês pediram no Twitter, inclusive eu faço essas enquetes sobre o que vocês querem ver de análise de imaginário sempre Me seguem lá Eu tenho vários recados pra dar aqui, o primeiro não tem a ver com Your Name Mas eu acho que é importante você saber que Naomi Parker, que é a mulher deste pôster, a original Ela morreu, faleceu hoje, então a gente deixa aqui nossos sentimentos A Ursula Le Guin foi ontem, a gente tá num momento complicado, triste pra ícones feministas Mas é bom que você conheça a história dessas mulheres, corre atrás, porque elas são sensacionais e foram muito importantes Agora sobre Your Name, eu vou deixar linkado aqui um vídeo, dois vídeos Um da Mikannn, um da Letícia, ambas falam sobre Your Name, fazem críticas e falam sobre aspectos do filme Que eu não vou conseguir falar aqui, porque tem muita coisa que dava pra analisar Porque Your Name é incrível Vamos pensar em qual é a imagem que a gente vai falar especificamente Porque aqui a gente trata de imagens específicas E a gente vai falar, é claro, sobre a trama, sobre o fio que conecta os dois protagonistas Eu não sei se você sabe, e se você não sabe, vai entrar essa vinheta SPOILER! Aqui a gente fala spoiler Ou seja, tudo que eu vou te falar, eu presumo que você já tenha visto o filme, tá? Você sabe que a menina mora lá no vilarejo, a família inteira dela meio que sonha com uma conexão que ela tem com pessoas Começa a acontecer isso com ela, daí você descobre que eles estão separados pelo tempo, meu Deus E que quando ela encontra ele pela primeira vez, que ela já sabe quem ele é, mas ele não sabe quem ela é Ahê! Ela dá pra ele um fio Esse fio é muito importante dentro da história do anime Porque a avó dela e a família inteira dela, elas fazem parte dessa dinastia de mulheres Que sabia tanto que a avó dela ensina pra protagonista e pra irmã dela como fiar Um fio muito específico que tem a ver com o destino A gente tem essa questão do fio também muito importante na análise do imaginário como um todo Tanto pros atores que a gente estuda, como Gilberto Duran e Gaston Bachelard Quanto pra várias e várias mitologias Porque o fio é a base de algo que a gente chama de regime sintético Porque quando você entrelaça as coisas, você tá dizendo que não existe apenas dois pontos Ponto A, ponto B Diurno, noturno, céu e a noite Você tá dizendo que existe uma forma de olhar pro mundo que é complexa, que é entrelaçada E quem faz isso é exatamente a imagem do fio Então eu resolvi falar dela pra vocês porque é uma imagem extremamente interessante e super complexa A gente começa com essa coisa delas poderem fazer esse fio E a gente também começa com a protagonista menina que entrega para o protagonista menino um fio E a partir de então eles começam a se conectar Não apenas tem a ver com a questão do masculino e feminino Tem a ver com o fato dela morar num vilarejo muito pequeno Ele morar na cidade grande Ela ter uma vida completamente diferente da dele Ela representar uma parte da moeda, ele representar outra E o fato deles começarem a trocar de corpos e se entrelaçar pela trama Vai mostrando que a maior parte das imagens que a gente vai ver em Your Name São dessa parte, dessa visão de mundo Ou imagens que remetem a essa visão chamada sintético O fio deve ligar o passado e o futuro O devir, o renascimento, a morte Tudo isso tem que estar junto nessa questão do fio O Gilberto Duham vai parar um tempo aí no livro Estruturas Antropológicas do Imaginário Pra falar exatamente sobre a questão da tecelã A tecelã é uma coisa que existe em diversos mitos Na cultura japonesa, na cultura chinesa Existe como Penélope, existe as moiras Lembra das moiras da mitologia grega? Uma delas fia um fio que é a vida das pessoas A outra mede pra saber como e quanto tempo essa pessoa vai viver E por último, a última corta o fio que vai trazer aí a morte da pessoa Então o fio tem muito a ver sim com a questão do destino e do livre-arbítrio É claro que esse filme específico vai passar muito mais pelo destino Apesar desse ler ser um filme complexo Por quê? Quando a gente tá falando de trama sobre memória E dessas narrativas um pouco mais esquisitas É difícil a gente separar o presente do futuro Fica meio que tudo junto E é por isso que isso parece uma coisa do fio do destino Tem outro filme chamado A Chegada Que eu não sei se vocês viram, se vocês não viram Se vocês não viram, eu recomendo fortemente Que também vai falar sobre isso Ou seja, quando você começa a ver o tempo como um ciclo Como um círculo Você começa a parar de enxergar exatamente a definição A distinção entre presente e passado É claro que isso em Your Name chega um momento Que começa a ter problemas de memória Mesmo porque a união dos dois Dos dois personagens Que acaba acontecendo no final do filme Eu fiquei meio impressionada quando eu assisti Porque eu achei que a gente não fosse chegar nesse momento Mas essa união é o que simboliza o sintético perfeito Então enquanto eles estão separados Mesmo que um no corpo do outro Mas ainda assim separados Vai com certeza existir problemas Que vão atrapalhar essa imagem do sintético Uma dessas coisas é exatamente a perda de memória Porque a memória Você lembra que a gente já comentou sobre isso? É o acolhimento de todas as coisas Todos os feitos que não foram heróicos Vão ser lembrados A pessoa vai ser lembrada pela família, pelos amigos Então a memória talvez seja A maior forma de vida imortal que a gente tem No filme, a avó fala sobre Musubi Que é um conceito que ela vai falar Que é muito inclusive parecido com o conceito Que eu estou te dizendo aqui A Mikann falou super mais sobre isso no vídeo dela Eu recomendo que você vá lá E muitas pessoas que analisaram esse filme Falam sobre a questão do fio do destino Que é uma lenda chinesa Que também cabe aqui Eu acho que a Lê comenta no vídeo dela Uma das coisas que eu achei super bacana E quem me ajudou a ver foi o Will Que inclusive ajudou a fazer essa pesquisa Essa pesquisa é sempre feita Em parceria com o Joy Que é meu grupo de estudos imaginário É a questão do cometa Porque a imagem do cometa Quando ele faz exatamente isso Ele é uma coisa que anda junto E daí ele se desenlaça E se... Ele se dispersa em vários pedaços Mas você poderia até imaginar Que ele se dispersa em dois Tem um mito Que eu gosto muito Que quando dizem assim Ah, uma gêmea Cara a metade As pessoas estão se referindo Ao mito de Eros Na mitologia grega Mas na verdade Na mitologia grega As pessoas que estavam juntas Eram normalmente duas mulheres Ou dois homens Os esquisitos eram Um homem e uma mulher E eles foram separados E caíram no mundo Então você continua aí A procura da sua alma gêmea Que eu também acho Que tem bastante a ver Com essa imagem aí do cometa Tem uma frase Que eu queria ler pra vocês Porque afinal eu sempre faço isso E eu vou ler sobre A questão da alma E da condução da alma É uma frase do Bachelard Do livro chamado A Poética do Devaneio Que eu acho que tem muito a ver Com a questão cósmica E por que que talvez Ele tá falando de cometa Porque tudo que é cósmico Cosmogênico Tem um poder de criação Muito legal Então vamos lá Ele fala Ao espírito Resta a tarefa De fazer sistemas De agenciar Experiências diversas Para tentar compreender O universo Ao nosso espírito Convém a paciência De instruir-se Ao longo do passado E do saber O passado da alma Está tão longe A alma não vive Ao fio do tempo Ela encontra O seu repouso Nos universos Imaginados pelo Devaneio E o que ele tá dizendo é Porque a gente tem que A gente tá preso no presente Passado e futuro Diferente dos protagonistas De Ornei Você tem a possibilidade Do Devaneio E do sonhar E é por isso talvez Que muitas As mulheres Da família E quando elas sempre Se encontram com alguém E trocam o corpo Elas achem que isso foi um sonho Porque é no sonho Que a gente tem essa possibilidade E outra imagem que é muito legal É a imagem da hora mágica Trazida aí no anime Que é a imagem O dourado perfeito E o azul perfeito Simbolizando a comunhão do céu Que é exatamente a imagem do sintético Que um professor da USP Chama de imagem crepuscular Onde o sol e a lua Podem existir ao mesmo tempo Um sem eliminar o outro Exatamente aí o que acontece Com os protagonistas de Ornei E a última coisa Que eu acho muito importante dizer É a questão do nome Porque Tudo isso acontece Porque eles não sabem Ou esquecem o nome O nome Na maioria das mitologias antigas Especialmente na celta E na egípcia Ele tem a ver com o poder Quando você nomeia algo Você traz algo à vida E quando você fala o nome de novo Dessa coisa Você pode reviver aquilo Quer dizer Trazer aquilo de volta à vida Então o fato de, por exemplo O garoto não conseguir lembrar E ele ter essa missão De lembrar o nome dela E no final A última coisa Que acontece Quando eles se encontram É um perguntar pro outro Qual é o seu nome? Que eles não se lembravam? Quando eles dizem o nome Um do outro A gente imagina que eles vão dizer O que acontece é Eles podem reviver Aquilo que existia entre eles Mesmo que talvez Eles achassem Que tinha sido só um sonho Ou mesmo que tenha esquecido Porque o final Se passa aí Oito anos depois Do primeiro acontecimento Digamos assim Então Eu acho muito Muito bonita Essa questão Do nome E misturar isso Com a questão de tecer Porque eles estão aí Tecendo A possibilidade De existir juntos Não é fofo Não é amor Com essa mensagem De amor E paz na terra Eu deixo vocês aqui Semana que vem Eu volto mais Com mais análise do imaginário E não se esquece Se você curtiu Compartilha esse vídeo Pra todo mundo Se inscreve no canal Que a gente tá começando E a gente precisa de você Beijo E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti